Acontece na cidade, a gente mostra na TV. Acontece na cidade. Boa, Galego, boa. Agora vamos mostrar a pouca vergonha do Galego. Ele anunciou aqui... Pouca vergonha é minha, não é a matéria, meu amigo. Pelo amor de Deus. A pouca vergonha que você vai mostrar, né, no caso. A do Buenos Aires também é CSU. Está abandonado lá, está igual o Transbordo. Zona norte da capital. Zona norte, o pessoal está com raiva, porque o prédio é muito bonito, né, de boa. Gasto com o nosso dinheiro, não foi dado, não. Mas está lá jogado das traças, cara. Vamos lá, vamos mostrar a matéria aí. Na zona norte, encontrei aqui o CSU do Buenos Aires, completamente abandonado, muito mato. Uma situação realmente que entristece a todos. Me diga uma coisa, está abandonado desde quando? Rapaz, ele está abandonado desde o último governo do Wilson Martins. Ele autorizou a reforma, aí era para abrir, que era para ser um centro de recuperação de mulher e feminina, e acabou não sendo nada. Aí está tudo aí reformado, tudo novo, mas está fechado, não funciona nada. Só funciona o juizado e o CAPS agora. Agora estão jogando até carniça aqui, o mau cheiro horrível. Pois é, estão jogando direto, todo dia à noite. Eu já falei até com a insegurança aí da servição, mas eles disseram que na responsabilidade deles aí fica difícil. Eu não sei de quem é, não. Quer dizer que não há acessão do CSU para nada, nem para atividade física? Para nada. As meninas que tem uma senhora aqui que faz atividade estão usando o campo de futebol, porque elas fizeram o pedido para usar o CSU e não conseguiram. Foi negado. Eu até falei com o sargento aqui, que eu disse para ele que ia na SEMEL falar com o Renato BG, que era para botar uma academia aí bem aqui. Todo bairro tem, só o Buenos Aires que não tem. Ok, está aí, portanto, uma academia poderia ser feita aqui, ó. Aqui está aqui abandonado, isso aqui poderia servir para uma academia, para as pessoas se exercitarem. E o CSU está aqui abandonado, quebraram o... O negócio está sério, a gente nem acredita que uma estrutura dessa fique completamente abandonada, porque é o dinheiro da gente que é jogarmos no lixo. Está tudo fechado, ninguém pode entrar. Complicado, viu? Olha o mato aqui. Isso aqui é de lascar, rapaz, isso é inaceitável, sobre todos os aspectos que estejamos observando essa imagem horrorosa aqui do CSU, do Buenos Aires, entregue a quem ninguém sabe. Fica aí o nosso recado e a nossa insatisfação em nome do povo que mora aqui por causa dessa irresponsabilidade. Centro social urbano aí abandonado. Está fechado, rapaz. Está fechado, isso é inadmissível. Então eu quero saber quem vai me responder por que esse troço está fechado. Está lá o Matagal, alguns irresponsáveis jogam o lixo, galinha morta, cachorro morto, todo diabo lá jogou lá, na frente do CSU. Então eu quero saber como é que vai ficar, porque ali custou caro. É um prédio bonito, mas sinceramente não está servindo para nada. Eu tentei entrar lá para ver se tem alguma gente lá fumando maconha, que eles pulam o muro, mas fecharam o portão lá, apareceu o menino lá, deixou o portão fechado para não entrar. Mas eu vou entrar nesse negócio para mostrar o que tem lá dentro. Chamar a polícia então. Você deu uma ideia boa, minha segurança. Chamar a polícia então, porque não é possível, rapaz. Não, ele disse que você não é polícia para estar entendendo. Não, eu vou chamar a polícia, pedir ao secretário Fabio para mandar. Porque está fechado. Eu quero saber quem é o cristão que vai ligar para cá para me dizer por que está fechado isso aí. Isso é o que eu quero saber.